Estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, dada melhor do que refletir com Santa Elisabete da Trindade esse grande mistério de amor. O Evangelho diz, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho Nigento para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Nós só podemos viver eternamente em Deus, senão na Santíssima Trindade. Elisabete da Trindade fará essa experiência de configuração a Cristo, de ser purificada pelo amor de Cristo, que é o Espírito Santo, de amar profundamente o Pai. Ela não compreende o mistério, a compreensão aqui no sentido de delimitar o mistério, mas ela se sente dentro do mistério. Quando ela escreve a sua oração da elevação à Santíssima Trindade, começa assim, Oh meu Deus Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesma. Porque aquele que não esquece de si mesmo, não consegue estar em Deus, porque não lembra de Deus, não lembra dos outros. Quando nós estamos em Deus e mergulhamos em Deus, Deus purifica tudo aquilo que não é amor. E quando nós amamos, não vivemos para nós mesmos, nós vivemos somente para Deus. Qualquer movimento da alma, do pensamento, do sentimento, nada mais vai ser do que um movimento, uma expressão daquilo que Deus é. É isso que a Elisabeth está dizendo, esquecer-me inteiramente de mim para fixar-me em vós, imóvel e pacífica. Imóvel aqui no sentido de eterno, que tudo aquilo que se move tem uma temporalidade. E aquilo que não se move é eterno, é para sempre, como se minha alma já estivesse na eternidade. Depois ela dirá, Oh meu Cristo amado, sinto e peço-vos revestir-me de vós mesmos. Este revestice, nosso primeiro revestimento é no batismo. Nós somos mergulhados, somos revestidos em Cristo. Cristo é o Filho do Pai, porque Ele é Filho do Pai, nós somos adotados. E essa adoção faz com que nós tenhamos essa filiação divina por participação. Depois de batizados, nós precisamos recordar sempre da dignidade de filhos de Deus. E é toda essa luta constante do caminho da santidade, de configuração a Cristo, de configurar o pensamento, de configurar o sentimento, de configurar todos os movimentos a Cristo. Essa é a sua oração de ser revestida, de dar atenção à redenção do verbo de Deus, de dar atenção constantemente ao amor de Deus. Isso é já contemplação vivendo aqui, uma experiência contemplativa. contemplativa, contemplativa porque não dissocia a oração da vida, mas é tudo junto. Essa contemplação da vida, mas é tudo junto. Depois, Elizabeth dirá ao fogo devorador, espírito de amor, vinde a mim, para que se opere minha alma como que uma encarnação do verbo, que eu seja parte para ele uma humanidade de acréscimo, na qual ele renove todo o seu mistério. Essa humanidade de acréscimo, é essa, digamos, esse revestir-se de Cristo constantemente. É essa configuração com cada movimento de Cristo. Eu não era Cristo, mas agora eu me torno Cristo, e me torno Cristo por causa de sua ação. Mas não é só uma ação passiva, é também ativa porque eu quero. Mas não é só um querer, mas é também um esforço. E a graça de Deus sempre vem antes, e vem esse processo de configuração, de humanidade, de acréscimo. Se não era, eu passo a ser. Não por causa da minha força, mas tem a ver também com o meu querer. Eu quero. E o Senhor me transforma, envia o seu espírito de amor. Eu entro em Deus, e Deus entra em mim. Isso é comunhão. Mas só é possível se eu esqueço de mim mesmo. É esse esquecer de nós mesmos que nós temos que nos esforçar. Esforçar constantemente. Diz onde está Deus na minha vida. O que estou fazendo dela neste momento. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que estou pensando, expressa um esquecimento de Deus. Se expressa, é porque ainda, mesmo sendo batizado, ainda não aceitei ser mergulhado no mistério da Santíssima Trindade. Que o Senhor nos guarde, nos conserve no seu amor. Nos dê a graça de vivermos nesse mistério, em estado de graça, como fez Santa Elizabeth da Trindade durante a sua vida, e principalmente nos momentos mais difíceis e atribulados da sua existência. Amém. Amém.